A Vitsu São Paulo realizou em sua sede o evento Yom Yun, realidade, perspectiva, presente e futuro. Veja como foi. Trazer conhecimento do que está acontecendo na atualidade, mais perto das Haverot da Vitsu. Reforçar e explorar os questionamentos sobre o judaísmo, comunidade na diáspora Israel. Este foi o Yom Yun. Eu vim participar desse encontro do Yom Yun, eu acho que é uma iniciativa muito importante da Vitsu São Paulo, trazer a Asbará, que é o estudo, e estou gostando muito. As palestras estão muito boas, a frequência está ótima, e eu parabenizo a Isa, que é o presidente da Vitsu São Paulo, por esta ideia. Esse encontro já é famoso na Vitsu, é uma oportunidade desse grupo se atualizar, se reciclar, receber uma quantidade de informação importante para as pessoas que exercem uma liderança. A nossa preocupação, óbvia, é que assim como nós recebemos uma entidade que foi fundada por pessoas que hoje já não estão mais entre nós, e ainda algumas, graças a Deus, aqui presentes, nós temos a obrigação de preparar uma geração futura, que continue esse trabalho da Vitsu, que é um trabalho de tão grande importância e que tem um reconhecimento internacional muito grande. A gente está muito contente, a receptividade foi muito grande e a gente espera que de tempos em tempos a gente possa seguir repetindo esse modelo e com novas propostas, porque a gente sente que as pessoas têm essa necessidade de se atualizarem, de se reciclarem, de ouvirem o que está acontecendo hoje. Um dia inteiro com troca de informações e experiências, onde cada haverá da Vitsu pode debater sobre assuntos das palestras e estar juntas, propiciando assim uma troca de informações. Eu adoro os encontros de mulheres, é um ambiente, um clima totalmente diferente. Eu falei hoje entre a relação entre Israel e a diáspora, dessa relação complexa que temos, mas é tão importante para a diáspora como para Israel. O mais importante é as pessoas se conscientizarem que cada indivíduo tem um papel importante de defender uma mídia, uma reportagem correta. Se você se depara com uma notícia que é injusta, inverídica, agressiva, você não precisa ficar quieto. Olha, esse evento é extremamente importante, eu acho que todas as pessoas que tiveram oportunidade deveriam passar. Tivemos palestras maravilhosas. Eu acho que elas passam as atualidades de Israel, o sentimento que todo mundo pertence e os problemas que a gente sente que Israel está passando e alguns caminhos que a comunidade paulista pode encaminhar. Eu fiquei emocionada de ouvir, fazia tempo que eu não vinha ver uma palestra assim aqui na Vitsu, eu pessoalmente, tá? E eu acho assim que a gente poderia estar abrindo até para mais gente, foi uma coisa muito, me engrandeceu muito.